Na cidade de Cururupu, a Secretaria do Estado da Saúde entregou equipamentos do programa Cuidar de Todos. Nas 26 unidades básicas de saúde do município, 13 receberam os equipamentos do programa. A partir do momento que nós recebemos os materiais, os equipamentos, nós notamos uma grande melhora. Seja nas consultas do pré-natal com nossas gestantes, o acompanhamento e desenvolvimento das crianças. Então, toda essa gama de equipamentos que nós recebemos, nós já notamos toda uma melhoria. E assim, a gente cada vez mais fica agradecido e lisonjeado com isso, porque a gente vê que o Estado tem o intuito de nos ajudar quanto a esse tipo de situação. Por quê? Porque são equipamentos, mesmo que básicos, mas equipamentos de grande importância para o desenvolvimento das nossas crianças. O Cuidar de Todos tem melhorado os atendimentos de saúde à população do município, fortalecendo as estratégias de saúde da família. Esse protocolo de intenção que o governo do Estado faz com os municípios, em especial em Cururupu, possibilita que a gente melhore os indicadores de saúde da atenção primária. Os 4 mil equipamentos que foram distribuídos para as 13 unidades básicas de saúde desse município, vai permitir que esses profissionais da atenção primária tenham as ferramentas necessárias para fazerem as buscas ativas. Das nossas gestantes para fazerem o pré-natal, dos diabéticos, dos hipertensos e das nossas crianças para serem vacinadas. Dessa forma, a gente melhore os indicadores sociais da saúde em todo o Estado, em especial também no município de Cururupu. As prioridades do programa são a atenção primária e a saúde preventiva. Eu vejo bem positivo, eu sempre estou por aqui, eu vejo a organização delas, as profissionais são bem atenciosas, estão sempre... A minha atendente, ela está sempre me avisando de alguma coisa, se não vai ter ou se vai ter, está sempre passando na casa das pessoas. Eu gosto do atendimento desse posto. Música